Está começando o podcast O Médico Jesus, apresentado por Aline Machado, baseado no livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Bons estudos! O Médico Jesus, por José Carlos de Luca. Cada página um remédio, cada lição, uma cirurgia interior realizada com pistura do amul. Escreva em linguagem simples envolvente, O Médico Jesus, história da evangelha, e medicamentos que o elogiarão curando a sua alma enferma, recuperando assim a saúde integral. Muito mais do que curar corpos, o livro apresenta caminhos para curar as nossas emoções, tendo Jesus com o mais eficiente terapeuta que a humanidade conheceu. Capítulo 24. Não aceite Sem a elogia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Esquece todas as ofensas e não deixes que quem te fira te irrite. Se abrires na tosta da revolta, por elas adentrará uma distinta do ódio, o qual desagrega as energias benfeitoras que o amor fez reunir em teu coração. A desculpa nessa hora é o antaro contra as investidas das sombras. Não aceite mais ficar magoado, não aceite mais ficar decepcionado com a vida ou com o que quer que seja. Você está ciente de que escolher a mágoa é desilusão, é escolher a doença. Livre-se das interpretações dramáticas que fez a respeito do que lhe aconteceu. Os fatos são os fatos, tudo depende da maneira como nos interpretamos. Uma leitura doentia, mórbida, baseada apenas na observação dos aspectos negativos das pessoas e circunstâncias, turvará nossas paisagens mentais com as mesmas tintas obscuras com que enxergamos a vida. Dessa forma, as sombras da mente se deitarão sobre a saúde do corpo. Jesus passou pelas mais dolorosas experiências e nem por isso saiu vencido da cruz. No auge do martírio, o mestre pediu a Deus que perdoasse os seus ofensores. Ele não aceitou a mágoa e o ódio. Se nós proclamarmos Jesus como mestre, por que não fazemos o mesmo? Vencer o mundo da doença é colocar-se acima das desilusões e mágoas. Isso somente será possível se tivermos ânimos e boa vontade para recomeçar e seguir adiante. Além do mais, se não perdoarmos a quem nos ofende, com que direito pediremos perdão ao próximo quando for a nossa vez de errar? Quando não perdoarmos, abriremos portas para que nos liguemos a vibrações negativas daqueles a que prejudicamos. E isso é uma pomba explodindo na nossa saúde. Estejamos convencidos. O perdão é um dos remédios mais importantes indicados pelo Cristo. Quem vai ao médico Jesus para se curar, sai com essa receita na mão. Jesus fez sempre no seu caminho, te abençoe e te protegendo, até o nosso podcast. Jesus fez sempre no seu trabalho, sai com essa receita na mão. Jesus fez sempre no seu caminho, te abençoe e te voltageem, tanto podemos perceber que nos stimmtos ouuktions também. Jesus fez sempre no seu doorway. Tem a Stevens totalmente nãoleo, não perdoe o bem.